Que agora, o negócio vai pegar. Que agora é o quê? Não diga alô, diga eu tenho uma fofoca. Porque a gente vai falar, aqui é puro suco da fofoca. Diretamente, do Dark Room, DDK, Rafa Uckmann e Lucas Guedes. Oi, meu amor. Quanta câmera foquinha. Vocês que estigam. Aí você tem que não te olhar pra alguma. Aí eu saio assim, né, ó. Todo perdido. É uma produção. É, amor. Quanto que vocês me falaram que você falou pra Rafa do look? Que vocês me contaram lá em cima? Posso ficar à vontade? Óbvio, né, amor? Aqui, ó. Achei que você ia peidar. Nossa, o peido do Lucas é fedido. Meu Deus, que estranho. E estralhei até você. É, e você tenta se orçar, mas não tem como. Ele faz assim, e ele ainda fala. Ele fala assim, nossa, alguém peidou, hein? Quem fala isso, geralmente, quem peidou? Sabe o que ele fez esses dias? Ele peidou dentro do Uber. Aí pra disfarçar o barulho do peido, ele ficou esfregando o pé no banco. Assim, ó, pra fazer nhec, nhec. Eu não entendi. A gente é o exposer aqui. Não, desculpa. Você quer que eu comece, Rafa? Não, amor. Porque a gente pode conversar já, por lá. Expõe o look que você falou. Ah, que a Foquinha mandou mensagem assim, falou… Essa câmera aqui, né, A3. Tudo bem, gente? Boa noite. A Foquinha falou assim, ó. Vem com o look babadeiro. Tipo assim, uma coisa bem, tipo… Bem de depressão, bem dia, estúdio. Nem falei isso, olha que mentira. Aí a Rafa falou assim, o que eu tenho de babadeiro é isso aqui, ó. É o lookinho da Pernambucana. Ah, tá. E o que eu tinha de babadeiro era essa calça aqui, ó. Ah, tá. Que eu vi bem o quê? Rafa, na farofa da GK, o que, ó, feticheira, tá? Com a chicotinha dela, né, dando aqui. Entreguei lookinhos, eu entreguei. Nossa, você entregou. É porque eu gosto do conceito do Dark Room. Eu gosto de, tipo, vender a experiência. E lá ninguém entende nada. Pode, fica à vontade. Vai quebrar… Aí, olha, fez uma coisa legal. Podcaster, podcaster. É verdade, vocês lançaram o podcast de vocês esse ano. Sim! Poccast. Poccast. Estamos muito felizes. Bombando, tem três views dos vídeos. Não, para, tá bombando sim. Bafo. Não, gente, tudo o podcast de vocês. Vocês levaram pessoas muito legais, muito incríveis. Repercutiu muito. E assim, são vocês, né? É mara. Então tenha amizade ali. O podcast é onde a galera pode ver mais a gente, né? Assim, ali é o All Time. E é o exposto de... Exposto de... E é gostoso que você passa a tempo de qualidade com as pessoas. Você, tipo, você conversa. Porque geralmente, às vezes, você vê uma pessoa no evento, você fala dez minutinhos uma coisa superficial. Agora, três horas de um podcast, pra falar um papo profundo, pra tirar informação. Pra fazer a pessoa se sentir à vontade. É. Ou desconfortar. Tipo assim, a gente vai arrancando tudo. Qual foi o momento mais bafo pra vocês, cada um de vocês, do podcast? E o mais perrengue? Eu acho que posso começar com o mais perrengue, né, amiga? O mais perrengue, eu acho que foi o quarto episódio que a gente inventou de convidada, nada menos, nada mais que Débora Seco. Acho que é o terceiro, não foi? Ai, é verdade. Que foi o terceiro, amiga. Foi muito cedo pra chamar uma Global. Foi muito cedo. Foi muito cedo. A gente começou com Álvares de Key, Luísa, Virgínia. Aí eu e a Rafa, vamos levar o Global? Vamos, Débora Seco. Não, deixa eu abrir um parênteses. Aí o Lucas, assim, ó, nosso terceiro episódio. Ele, amigo, a gente tem que chamar a Ivete. A gente tem que chamar o Lua Santana. Eu falei, amigo, a gente não tem know-how. A gente não tem embasamento pra fazer uma entrevista. Eu falei, tá, Lucas, e você acaba a pergunta que a Ivete falou? Que é aí, amor? Acelera. Nós só tomamos música em seguida, uai. A gente já pede pra ela levar violão, igual que a gente fez com o Di. Ah, foi golpe, então. Leve violão, que a coisa canta. O Di foi surpresa. Mas só que a gente usufruiu tanto desse violão dele. É porque... Nostalgia, pô. Mas tem a gente que não gosta de cantar assim, sem... Tipo, ah, vou cantar ali do nada, tipo... Mas a gente conhece amigos nossos que não gostam de cantar no ao vivo. Tipo, pessoalmente, é. Mas tipo, a Priscila Alcanta, por exemplo. Ela soltava ali na hora, sem a gente pedir. A Priscila também, né? É. E é gostoso, porque esse episódio do Di foi praticamente pra gente. Então eu tava realizando um sonho de adolescente. Tendo um show ali do NX Zero pra mim. Então ele cantando, tipo, cedo ou tarde. Eu pirando, eu, tipo, vibrando. Foi incrível. Falando nisso, eu amo que você botou um elemento. Eu tô usando os acessórios do cenário. Vocês viram que tem vários easter eggs. Quer dizer, não sei se vocês viram. Mas tem vários easter eggs aqui de coisas do ano, pô. Que easter egg? Você não assiste meu canal? Você fala que assiste. Eu sempre falo easter egg. Assiste, mas você não fala... Ah, falo sim. É, referências. Coisinhas. Por exemplo, o relógio tá marcando meia-noite. Que pode ser a meia-noite, pode ser... A meia-noite. Ah, Taylor Swift. E aquele chifre pode ser representando... O seu chifre. É o seu chifre. Não, é um... É a boneca na belly. Tipo isso? A bonequinha da Glória Groove. Ah, Glória, beijão. É meio macabra, né? Mas pode ser. Motomami. Motomami. Que mais? A mãozinha do Modi. Vandinha. Da Vandinha. É também, mas é do Modi, o do André. É a mãozinha dele, é o molde da mão dele. Ai, droga. Beijo, André. Olha, olha aqui. O André tá aqui? Vai de novo, solta aí. Boa. Ele tá aqui? É a mãozinha dele. Mas essa voz tá saindo. Ah, mas é salvo, né? É tipo uma Alexa. Tipo aquele quadro da Beyoncé, a Beyoncé. Não, não é. Tem coisas aí espalhadas, o povo tá falando. O pessoal tá acertando. Hello, hello, baby. Aqui é o Eu Hablo Mesmo. Ah, tem meme também misturado. Easter eggs, não. Easter eggs, entendeu? Tá, o que a gente tava falando? Do Easter eggs. Não lembro mais. Do podcast. Podcast. Perrengue, Débora Seco. Aí vocês levaram a Débora Seco. É, daí ela foi. Foi tudo, foi incrível. Até o momento em que, antes da gente chamar o convidado, a gente bate uma bolinha com ele. Antes de entrar no Ao Vivo. Temos lá um monte de perguntas. Fala assim, e aí? Quer falar sobre isso? Não quer falar sobre isso? E tinha um assunto dela, que tava rolando já no Léo Dias. Que era sobre... Ela ter... Ela ter... Parece que eu tô bêbada, né? Mas tu não. Não, é porque você não quer falar. Eu tô de uma no água, hein? É que você não quer falar. Mas tudo bem. É, pra não me comprometer de novo. Uma polêmica, né? Pra não me comprometer de novo. Uma polêmica. Claro que não, tudo bem. Aí eu falei, Débora, pode falar sobre isso? Ela, claro! Só não cita nomes. Então, o que que eu fiz? Peguei essa informação, não cita nomes. Começou o podcast. Então, eu fiquei do começo até o meio, assim, ó. Nossa, não cita nomes, não cita nomes, não cita nomes. Eu tenho que sair. Essa pergunta aqui, como eu vou fazer? Aí a Rafa jogou a bola pra mim. Ela, e aí, Lu? Aí eu, a Débora, conta pra gente. E nisso, a Débora inventou de beber uma água. Então, ela vai beber uma aguinha aqui, ó. E nessa pergunta que ela para aqui, que eu faço. Eu pergunto pra ela, Débora, como era pra você, na época, pegar homem casado? Conta pra gente. Só que assim, não era essa informação, era tipo assim… Você falou mal. É, eu usei a palavra fetiche. Você usou horrível pra falar… Eu poderia falar sobre esse assunto, ela deixou. Mas eu só usei fetiche, porque não era um fetiche. Você usou fetiche? Usei fetiche. Ah, não lembrava agora. Foquinha, eu tava assim, ó. Aí eu falei assim… Eu levei um beliscão debaixo da mesa. Eu não posso olhar pro Lucas. Porque se eu olhar pra ele com um olhar, tipo assim, ele vai ficar constrangido e ele vai se travar. Eu tenho que segurar a peteca de fingir que tá tudo natural. Porque a Débora, na hora que ele fez essa pergunta… Ela engasgou. Amiga, sabe tipo, tela azul do Windows e tal? Só que ela bebeu, aí ela fez assim, ó. Hum, hum. Enquanto ela ficou nesse hum, eu continuei. Mas não era fetiche? Era o quê, então? E aí, ali, achando que eu tava arrasando. Aí ela engasgou aqui, ó. Hum, hum. Gente, desespero. Hum, hum. E a mão. Só de lembrar desse dia. Mas aí depois eu pedi perdão pra ela, mandei texto no WhatsApp. Porque aí repercutiu, isso que foi foda, né? É. E aí eu falei, não, depois ficou super de boa. E não foi na maldade, é o Lucas Guedes, é o Gentinho Lucas Guedes. É o Gentinho Lucas. Mas assim, ó, eu fiquei mal. Eu já queria desistir, né, Rafa? Ai, amigo. Eu lembro que no terceiro episódio, eu já queria desistir. O quarto episódio, eu queria… Aproxima mais, amigo. Consegue? Tá bom? Tá. Eu já queria desistir, Foquinha. Aí eu me senti muito fraquinha de não conseguir. Ah, não. E o povo, depois que a gente encerrou a primeira temporada, o povo elogiou. A gente encerrou, é. A evolução do Lucas, do primeiro pro último. Foi mara. É, eu fico muito feliz, entendeu? Pra próxima. Ai, vai ser tudo ano que vem. Agora, vamos falar de Gika? Vamos. Que foi um grande ícone de 2022. Foi. Não, gente, eu… Agora, antes de falar da Farofa, eu realmente queria falar, assim, da GK. Porque a gente viu uma mudança dela. De repente, ícone fashion. De repente, desfilando com as… Quer dizer, desfila não. Vendo desfile com as Kardashian do lado. Vamos ver os looks dela? Tem aí opções de looks? Looks polêmicos. Ai, ó. Não, respirou. Mas fora isso… Mas deixa eu te falar o que a gente fala. Né, Rafa? É que assim, toda vez a GK vira meme e a galera começa a comparar com coisas. Só que antes de virar meme na internet, a gente já fez a zoação e as comparações em casa. Então ela já tá indo com anticorpos pro rolê. Porque qualquer coisa que ela ouvir… Ai, é barato. Mas a Rosa é o quê? Mas a Rosa é o quê? Volta na Rosa. A Rosa é um shampoo. Um shampoo? Ah, eu não sei explicar o que é. É, a Rosa, a gente… Acho que a Rosa, a gente não zoou. Eu acho que ela tava sem maquiadora esse dia e sem cabeleleiro. Daí ela se escondela. É, ela foi assim. Mas a gente não viu esse dia ao vivo. É, esse dia ela foi garota VIP. No Rio de Janeiro. Podia ser qualquer pessoa, né? É. Podia. Podia. Não podia fazer isso? Podia. Você acha que aquela… O Matt Gala lá da Kim Kardashian… Era ela? Era ela? Era alguém lá da Kim Kardashian e botar… Poquinha, eu sempre penso nisso. Não é? Porque eu daria um golpe desse, assim. Tipo, ah, eu já tô vindo de ir pro evento. Mas é que é uma silhueta, né? É, silhueta, é. Tem um jeito de andar. Ai, mas dá pra pôr um Pirelli. Dá pra pôr um enchimento. E acho que é reconhecível, né? Porque ela é bem baixa e picotita, bunduda. Bunduda. É, real. E a voz também. Cadê o outro? A barata, quando você joga by gom. E ela tá naqueles momentos finais. Esse aí foi no momento de bimial. Muito bom. Tem mais? Tem mais? Ah, esse é lindo. Esse a gente não viu. Não, esse daí a gente não viu. Esse tá jeans, tá clássico, tá cool, tá fresh. Ai, eu falei que o peito parecia tirar chantilly, sabe? Aham, meio Katy Perry no… Zoei um pouco, mas tá rindo. California Girls. É, é do Teenage Dream, era. É, a make tá boa também. Vamos pro próximo. É isso, Gica. A gente veio pra te julgar. Olha lá, esse tá fino. Esse nós rios. Esse a gente viu. Esse a gente viu, ao vivo esse. Porque esse era aí… Ela sabe aquele negócio que você faz um pedido pra voar pro vento? Como chama aquilo, Lucas? Beija-flor. Não é beija-flor, amiga. É plantas, fazia… Beija-flor. Dente de um… Beija-flor. O que é beija-flor? Dente de leão, carrapicho. Eu confundi com outra flor. Outra planta. Sabe aqueles matinhos de filme, de deserto? Que faz… Você tem que fazer um desejo, é isso? Aranha, no canto da parede. Aranha. Antes de você passar a vassoura. Mas essas fotos são tudo, gente. Acho que esse foi o que mais virou meme, né? Por causa das posições das fotos. Amiga, ela entregou o que ela prometeu. Nada. Meme. 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 Não, mas tá uma vibe, assim. Não, é que eu… Quando eu vi as gringas fazendo, o pessoal achar tudo. Então, né? Aí vai no Brasil… Porque a gente não tem esse costume. Não é costume você ver uma pessoa dessa posição. A Sabrina Sato, né? Ah, tem a Sato. Mas aí, eventos específicos. Aí ela vai. E também, é tipo, todo um conceito. A Sabrina, você sabe que ela existe. Você vê, mas você vê ela em poucos lugares. Exato, né? Não é aquela pessoa que tá sempre na internet, batendo e vira. Então, ela vai, ela tem as fotos, ela produz o conteúdo. Mas, por exemplo, ela chega e tá num lookzinho desse. Ela faz TikTok, Reels, YouTube, vídeos. Você vê em todos os lugares. Demais. E é uma artista da internet. Então, tá sempre rodando no feed, páginas de fofoca. Então, acaba que tá alimentando ali. Quem foi a pessoa que vocês mais viram nos Instagrams de fofoca? Deolane. Deolane. Agora, Rainha Matos não pode mais falar, hein? É, eu vi. Acho que deolane. Não pode, não fala mais. Fala o banil do Instagram dela. Eu vi, ela fez um outro posto. Mel Maia. Mel Maia. O MC Daniel. É, gente. Não, Mel Maia, em todos os aspectos. Tipo, namorando, solteira, dança… Treta com a Jade Picon. Jade Picon. Jade Picon. Jade Picon, a gente viu muito. Gente, vamos lá. Jade Picon, BBB. Nossa. BBB. Kiara. Antes de BBB era, né? Quem que Jade tá pegando aqui, não sei o quê. Não, Maçaneta, Maçaneta. O meme da Maçaneta. Meio do tempo, Patricinha, Jade, já começou a servir memes. Tipo, Jade no BBB, como seria? Povo amando, povo amando. Antes de entrar. Antes de entrar, o povo já falou. Ai, vai dar descarga com o pé. É, tipo… Isso. Aí teve o BBB. Aí entrou. Aí teve meme dela forte, a gente tem… Ai, nossa, eu falei, tava na tela já, nem tinha visto. Ela forte… Eu não vi esse. Gente, esse meme… Esse eu não vi. Teve esse meme. Aí teve o tapa-umbigo. Cadê o tapa-umbigo? Tem… Teve muita gente que começou a tapar o umbigo por causa da Jade. Aí, ó. E pra mim, esse crochêzinho é muito ela. Crochêzinho é Jade, bombou. Eu lembro que hypou. Gente, hypou muito. Tinha um meme de uma manequim usando… Ah, eu não lembro. Mas alguém viu… Ah, é? Na rua? Sim, na rua, manequim. Manequimzinho. Do umbigo, a gente não fez. Porque a energia negativa às vezes pode estar dentro da gente, a gente pode explodir. Então, eu não quis contar com isso. Mas gosto muito da ideia. Pra um dia, talvez energizada, eu consiga usar. E você sabe que essa ideia é do Léo Picou, né? O Léo que fazia isso. Sempre usou. Aí a Jade foi pro BBB e falou, vou tampar o umbigo. Mas não adiantou. Alguém sabe, tipo, da onde veio o pioneiro? Foi de uma marça sensitiva? Foi de uma leme? Da onde veio a pioneira do umbigo tapado? É. Eu acho que é uma coisa bem assim… Uma rica, uma Kendall Jenner, uma Gigi Hadid… Será? É. Não é uma coisa meio… Ou foi a Rafa, ouviu você, amiga? Ouviu o Guedes. O Guedes é o melhor para criar tendências. Mas aí teve a treta dela com o Arthur Aguiar, que foi um grande bapho do BBB. Sim. Gente, a treta dos dois… Arthur foi outro também, que foi bem comentado também esse ano. Foi bastante. Fora da casinha. Até hoje. Fora da casinha. É. Teve vários picos. Vários picos. A GK foi uma das também muito comentada até hoje. A GK toda hora tá, né? Toda hora. De ontem. Vocês passaram muito pelo Instagram de fofoca esse ano? A Gigi é tranquilinha, né? Tranquilinhas, né? É que o nosso é mais… O meu esse ano foi mais uma treta que eu tive com o Álvaro. Ah, é verdade. Nossa. É, que a gente brigou pelo Twitter, gente. Não façam isso. Não façam isso. Na verdade, foi eu. Porque eu tinha o Twitter. Como lá eu sou, tipo assim, não sou muito grande lá. Eu acho que as pessoas não estão vendo. Na minha cabeça. Nossa. E aí, eu começo a jogar indiretinha. Eu me lasquei numa vez. Pratiquei! E jogo uma indiretinha pra Rafa, pro Álvaro. Então a galera vai pegando e vai fazendo cifradas. E aí, monto uma cifrada. Vou de 47 posts, pra entender. Aí… Assim que eu descobri que eu tava, tipo assim, sendo um reconhecido. Porque eu não sabia que… Não, amiga. Você sabe que quando você tá, tipo… Pô, tô sendo vista, é quando as páginas começam a postar você. Ai, papai… Ai, André. Ai, eu lembrei da foto de vocês dois junto com essa farofa. Eu amo o André. Eu amo o André. E aí, ele… Ele o quê? Ele o quê? Você que tá falando. Eu te interrompi, aí você perdeu a sua… Ah, tá. Aí você descobri. Foi quando eu descobri. Foi quando saiu essas fofoquinhas que a galera pega e posta. E aí, eu e o Álvaro saiu, fez um boom. Porque a gente brigou. Mas a gente ficou muito tempo sem se falar. A gente ficou uns três meses sem se falar. Então, porque… E aí, agora vocês reataram a amizade que postaram e tal. Reatamos e não brigo mais com ninguém. E também… Eu tô fazendo uma fase tomando um rocutan. Você sabe que rocutan é um remédio que dá muito… E eu não sabia, né? E aí, eu fiquei fora de mim. Eu briguei com todos os meus amigos. Ele tá falando cifrado, viu, gente? Quem pegou, pegou. É que nem… Que nem sagrado de fofoca. Bota as… Não fala as palavras inteiras, aí você tem que pegar. Isso é bom? Não sei. Eu fiquei meio me dando a série assim. Porque ele falou assim… É que você sabe que o rocutan é aquilo lá, né? Que faz aquilo lá. Então, aí… Ele fez assim, tipo… É que eu não sei se pode falar do rocutan. Ai, não tem problema. É que depois você tem que explicar. Mas o rocutan não é remédio quando você toma pra espinha, gente. É, deixa eu falar. E aí, mexe todos nos hormônios. É. Pra você ficar crazy. Tá, então. Aí, reatou a amizade, tudo bem. Não briga mais. Não briga mais. E também aprendi a não brigar mais na internet. Então, agora eu chamo no WhatsApp… Ou bloqueio no WhatsApp e somo minha fotinha assim, ó… É o que eu faço. Eu dou um follow, eu gosto de dar um follow quando eu brigo. Ah… Aí todo mundo vê, você sabe, né? Não. Antes… Aí agora eu silencio o perfil. Tudo é fácil de aprendizagem. Não precisa dar um follow. Porque, né… Pode silenciar. Pode estar silenciando. Tá. Pegaram bastante gente na farofa? A Rafa, sim. Deu bastante. A Rafa pegou mesmo. Peguei. Foi o quê? Foi o quê? Eu quase falei. Eu peguei bastante. Eu quase falei mais do que eu devia. Não, mas foi tudo. Foi tudo. Foi. Foi tudo. Fiz várias entregas. Fiz várias entregas. Dei tudo de mim. Amiga, teve uma hora que eu tava no Dark 1. Eu passei no Dark 1. Eu escorreguei na Rafa ajoelhada. Ah! Gente, eu jurei. A gente contou no podcast. É real. A gente expôs ela. Fique. Você tava ajoelhada? Não! Foquinha, cifrada. Eu não posso falar. Foquinha, cifrada. Você ficou sabendo do Kiki e do xixi? Aham. Eu tava lá. Você viu? Mas você sabe quem é a pessoa? Sabe. Você sabe também? Alguém sabe? Eu caí no xixi. Bafo. Tá aqui na frente. Tá bom. Tá, tá. Eu caí no xixi. E a Rafa começou a rir, falando assim… Você sabe que você caiu no xixi, né? E eu não sabia que era xixi. Quando eu cheirei meu braço aqui, assim, ó… É porque eu tava sentindo alguma coisa quente. Só que eu falei… Gente, tipo, no show… Falei, é impossível tá… Um drink quente a esse ponto de estar, tipo… Efervescente. Sai naquela fumacinha. Sai numa fumacinha. Sabe o contraste? Eu falei, gente… Bem tranquilo o Dark Room, viu, gente? E foi a Foquinha… Mãe… Você achou muito… Só no Rock in Rio, fiz xixi nas casas. Foquinha, a sua… Agora mudou o papel. Não. Sua experiência dentro do Dark Room, você achou muito creepy? Você achou pesado? Você achou que era tudo aquilo? Não, eu achei que era mais pesado. Sim. Porque, tipo, pra mim, foi muito mais assim… O que eu entendi do Dark Room é muito mais um after. Porque acaba o rolê da farofa, todo mundo quer continuar. E aí todo mundo vai pro Dark Room, todo mundo não, né? Mas quem quer continuar no rolê, vai pro Dark Room. Aí tem as putaria nos cantos. Obrigada. Ali nos cantinhos tem as putaria. Você vê uma mamada… Que é onde a Rafa não saía. A Rafa não saiu de lá. Ela não saía do cantinho do palco. Aí você viu um manequim ali, aqueles manequins feticheiros. De repente, a Rafa arjoelhada. Mas sabe o que era, Mara? Porque o que eu senti também? Como a galera tava muito com medo, tinha emissoras de TV… Isso, isso que eu ia falar. Acho que a galera tava com receio de aprontar. Fora. E dentro era aquele momento que você conseguia beijar, sem talvez… Isso. Sabe? Porque quem tava beijando na farofa, conseguia fazer isso virar uma notinha. E sabia que ia sair. E sabia que ia sair. Mas quem talvez beijou lá dentro do Dark Room… Era beijo, não era todo esse conteúdo sexual. A gente fala brincando, teve muita coisa que aconteceu. Mas muita coisa também é meme. Eu mesmo só fui pra dançar lá dentro. Juro que eu não fiz nada. Amiga, eu tô contando, essa farofa não peguei ninguém. Ninguém, eu duvido. Dei um selinho num bofe, comprometido. Eu dei na Rafa. Deu. Dei um selinho na Rafa. Ela deu na Luísa Mel, ela deu na Carolina, ela deu na Dora. Peguei na bunda da Rafa. Foi tudo. Você é bem safadinha também, né? Eu sou, né, gente. Várias entreguinhas, né, Foquinha. Eu não fui no Dark Room à toa. É o horror! É, gata. Não, mas eu acho que é isso. O Dark Room é o lugar do after. E além disso, é o que a Rafa falou. A única coisa que eu falei... Eu amei a farofa, achei foda. Eu quero falar até de novo. A estrutura da farofa, eu fiquei impressionada. É bizarro, né? É incrível. Eu não fui nos outros anos, que eu nunca conseguia. Porque era junto com o Prêmio Multishow, assim, meio perto, assim. É. E aí, eu fiquei impressionada. Porque é um festival... É uma estrutura de festival. Pra quem tá lá convidado, você tem tudo. E é tudo assim... Rápido. Comida o tempo inteiro. Tem salão, tem massagem, o hotel. Aí, você chega já... Você faz teste de Covid, aí é tudo organizado. É uma experiência real. Desde você ser da sua casa, pra pegar o voo. Isso, o avião, que foi tudo. Nossa, esse avião foi perfeito, salvou muito. Salvou muito. Porque tava, tipo, 5 mil reais. Eu agradeci tanto esse avião, porque fiquei... Não, e aí, tudo organizadinho, assim. Você não passar um perrengue, você não pegar uma fila. Aí, tem bebida e comida em todo lugar. Aham. Gente... Não, eu fiquei assim, juro, de cara. Os shows incríveis, esse tour, o som. A única coisa que eu falei... É isso, é fotógrafo o tempo inteiro ali. Foi uma coisa que a gente já reclamou pra ela. E a transmissão, mas foi legal a transmissão. Achei que foi foda pra Farofa, a transmissão ali no palco. Mas tinha gente que se incomodou. Eu acho que não interferiu no que a gente fazia ali. Porque a transmissão do Multishow não pegava o Kiki. Não, não. E eu acho que era mais o show mesmo. Era pra quem tava em casa, assistir e consumir o show. Isso que a galera não entendeu. Porque a galera ficou falando assim, ah, nada a ver a transmissão. Mas é que a transmissão é do show. Eu tava tentando explicar isso pra as pessoas. Eu falei, gente, ninguém ali tá preocupado com o que vai acontecer. Se você tá na boca do palco, pode ser que apareça um cortezinho seu. Fazendo alguma coisa. Porém, no tumulto do Vuko, era pra mostrar os shows. Isso. E aí, eu acho que é isso. Tipo, foi muito legal pra Farofa ter a transmissão. E pra quem quer ver o show. Mas o Kiki, você continua vendo nos stories da galera e tal. Mas tinha muito fotógrafo. Você via a galera se pegando e os flash, trá, 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 trá. Não, eu achei engraçado isso. Porque ano passado foi a Kefra, né, que foi o fotógrafo. A Kefra, ela fez muita falta nessa Farofa. Kefra, cadê você? Ela não responde ninguém mais. Não responde, nunca respondeu, na verdade. Ela nunca respondeu, ela é péssima no WhatsApp. Mas assim, quem mandou o convite, ela não respondeu. Eu mandei mensagem pra ela e ela não respondeu. Vitor Fernando, tu não foi atrás dela. Às vezes ela tá numa outra fase. Às vezes ela tá numa fase, ou ela vai entrar no BBB. Eu joguei! A gente vai falar de BBB, então? Será? A gente já vai pra essa pauta. Será? Porque você vai entrar. Chegaram aqui no meu ponto. Imagina eu acabando. Imagina se eu realmente entrar e eu tô dentro do meu planejamento. O Lucas já passou a lista. Obrigada, meu amor. Gente, mas vocês iriam? Eu iria. A gente iria. Vocês nunca foram chamados? Já, já. Sem falar desse ano. Como assim? Eu não entendi. Não, vocês já foram chamados. Não, não. Falei brincadeira. Ah, tá. Eu fui chamada pra Fazenda esse ano. Foi? E por um de férias com ele. Nossa, graças a Deus. Você não foi com fofa ainda, né, Mure? Amiga, agora você me conhece. Agora imagina eu na Fazenda assim, ó. Ele ia chorar… A treta rolando… Eu não sei o que eu ia fazer. Porque o Lucas… Ele é o fofão da internet. Você não acha que o Lucas ia entregar muito em reality? Ele não é muito incrível? Muito! Mas no BBB. É! Na Fazenda, você ia ficar mal. Mas na hora que saiu o meu nome, que eu ia entrar no BBB, na Fazenda no Twitter, a galera acabou. Tipo assim, nada a ver esse menino na Fazenda. Ele vai aparecer uma planta lá dentro. E realmente, gente, eu ia aparecer uma planta. Você ia ficar uma planta. Depois que eu vi essa edição, eu ia amar. Tipo assim, tá lá… Por que você não ia arrumar briga? Eu não ia… Eu não sou briguento. Aí eu ia ficar chorando com os animais, porque eu senti falta da minha mãe. E dos meus amigos. Aí eu ia… Minhas amigas assim, a vaca, a ovelha… Um pato, um pato, um pato… Eu ia brincar com o porquinho… Eu não assisti nada, eu só vi os trechos lá. Eu também. Eu só assisti na internet. Eu vi totalmente parcial, né. É embiesado o meu olhar. Eu só vi as tretas tóxicas. Aí eu falei, nossa, que tóxico. Porque toda vez a Fazenda é isso, né. Então eu achei muito tóxico esse ano. É que esse ano eu senti que faltou uma leveza. Então, né… Por exemplo, teve… Tinha… Pico. Tinha as polêmicas, mas era leve, porque tinha o stand-up. Tinha tipo o Rico, que era muito engraçado aí. Tinha a Jojo, que ao mesmo tempo tava brigando. É isso. Então tinha aquele clímax. Esse ano foi briga, 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 briga. Caralho, eu não conseguia ver. Eu vi um vídeo, eu começava a me tremer. Parecia que eu fazia parte da briga, assim, ó. Eu seria a ruivinha dessa Fazenda. É verdade. Porque ela ficou muito indefesa, assim, né. Você seria a ruivinha. Eu seria a ruivinha, porque ela ficou com muito medo. Tipo, você também, quando ia pegar em você, você também não ia ficar quieto. Ah, não. É. Mas você ia ficar mal. Eu ia brigar por comida. Certeza que eu ia brigar por comida. E vocês dois iriam pro BBB? Iria. Então, mas é isso que eu perguntei. Vocês nunca foram chamados pro BBB? A Rafa já. É, tipo… É que assim, foi meio que sondado. Alguém sabe… Ah, eles sondam, né. Tem uma sonda, tem uma sonda. E aí você falou, iria. Aí eu falei, iria. Mas não entrou. Mas aí… Ela não entrou. Pelo amor de Deus. Mas é que eu acho que você tem que ir com outro mood, sabendo que todo mundo vai conhecer todos os seus lados. Então, porque acaba virando uma novelinha lá. Porque você pode ser uma pessoa muito incrível, só que as pessoas… Talvez, o jeito que vai virar uma edição, quem acompanha o Pay Per View tem acesso a você completo. Mas quem tá assistindo ali dez minutinhos que passa no horário da Globo, vai acompanhar uma outra coisa. É. Então, isso que é… Onde que eles vão me encaixar? Será que eu ia ser a vilã? Será que você ia ser a mocinha? Tudo é narrativa, total. É, então não tem como. Feitoria? Ai, não sei. Eu tenho muita vontade, gente. Muita vontade. Você tem uma cara… Você seria boa nas provas, hein, Foca? Eu ia ser péssima. Eu ia virar meme. Eu ia ser péssima na prova. Não, eu ia ser horrível nas provas. Mas você tem cara de inteligente. Não, então… Esse é o meu medo do BBB. Porque eu ia entrar e as pessoas iam descobrir que eu sou burra. Você é burra? Porque em prova… Não, amiga, você não é essa jornalista. Não, não, eu tenho essa coisa do tipo… Em prova de pressão, eu sou burra. Aí eu ia ser burra. Aí eu ia falar, gente, tira o diploma dessa menina. É aí que eu acho que o povo ia me odiar. Nas provas, vocês me conhecendo. Ele explicando e o Lucas não. E eu não entendendo… Eu ia ficar com muito medo de falar, Tadeu, eu não entendi. Aí as marcas… E o povo ia acabar comigo. A marca… Tira esse garoto agora, na próxima. Não! Eu tenho uma certa dificuldade pra entender qualquer coisa. Amigo, eu assisti no BBB, eu nunca entendo as provas. Os dummies explicam… Eu tô assim, perdida. Então… Começa a prova, eu nunca sei o que tá acontecendo. Aí eu descubro acontecendo. Imagina eu lá. E eu ia ficar sem graça de falar. Eu ia. Eu sou desse. Era igual na escola. Eu nunca falava que eu tava com uma dúvida. Eu ia olhar o amigo. Mas sabe uma coisa? Eu ia ser Maria Casolta, eu ia copiar… Mas eu ia ter comerciado a prova. E se você era a primeira? Você tirou o dado e você é a primeira. Ai, não. Eu fiz um smile. Quando era dupla, eu ia arrasar. Porque eu ia falar… E aí, o que a gente faz? É. Aí a dupla ia fazer. É. Mas sabe o que que é, Mara? Que eu sinto falta nessas edições atuais? Daquelas provas antigas. Lembra que, tipo, eu passava uma garrafa, o povo tinha que pular na garrafa? Eu do Guaraná. Sabe aquelas que é menos pesada, amiga? Que tem que ficar dentro do carro. Que tem que ficar dentro do carro. Essas provas… O do carro. Lembra que todo mundo tinha que ficar dentro do carro e o último que saia esse carro? Ah, sim. Eu amava essas provas. Eu amava essas. Era tipo aquelas provas do Silvio Santos, que você anda em cima das coisas. Tem outra. Vocês lembram? É que essa daí é muito antiga. Mas é que toda hora… A gente é velha. A gente é velha. A esponja do lava-prato. Eles eram uma esponja… Isso ia ficar fregando. Aí tem o frango também. Amiga, e aquele… Dentro do saquinho pra esquentar. A cola quente. A cola quente. Que você ia ficar com o pé grudado pra cima e você ficava de ponta da cabeça. Gente, essa eu ia amar. Eu queria essa. Eu queria… Gente, o Lucas no BBB ia ser muito mesmo. Ia, ia. Ia ser a mesma. Mas nas provas eu ia ficar com muito… Na prova eu ia falar, em Brasil vai me odiar. Mas tem que ser separado? Não, separado. Deixa eu falar, a Rafa é engraçadíssima também. Muito. Sim, muito. E ela ia servir também dois personagens, né? A Rafa. Ou que minha Rafa nem vem. Eu vou falar uma coisa da Rafa. Porque a Rafa… O Lucas também é assim. Mas a Rafa, ela é uma pessoa… Não, você é muito amigo assim. Tipo, você é uma pessoa que… Quando você gosta da pessoa, tem uma relação… Você é tipo… Várias vezes assim, eu vejo a Rafa tipo… Sabe assim, brigando com alguém por causa de outra pessoa. É. E tipo assim… Tem evento. Já aconteceu… Isso já aconteceu. Uhum. Evento. Ah, não tá podendo entrar. Aí a Rafa vai lá e fala… Não, vamos resolver isso aqui. Para o rolê dela, pra resolver a coisa do Bel dos outros. É. Então tipo, eu acho que você ia ser essa pessoa que você ia ser muito amiga. Tipo, parceira de quem tá com você. E isso ia ser muito legal pra você. É que eu gosto de poucos e gosto muito. E eu vejo esse lado seu que as pessoas não veem muito, sabe? Eu acho. Não vejo. Mas eu acho que agora no podcast, as pessoas estão tendo acesso a uma outra pessoa. Porque quando você fica nos stories, você fica engessada sobre um tema. Quando você tá no podcast, é um papo ali que você conversa e as pessoas têm acesso. Três horas de papo. A Rafa é empática. Entendeu? Tem empatia. Eu acho que tem essa coisa de você ver ali… Mas sofre com isso. Mas sofre com isso. Sofre com isso? É, então. Vamos botar a culpa no signo. E aí, eu ia amar que o quê? Ia ter a festa, ia se montar… Mas eu acho que eu não ia levar nem vem. Não se tinha! Claro que a amiga do Brasil ia ficar chocada! Não, mas ela nem vem é um cu. Tipo, a persona nem vem é um cu. É chata pra caralho. Não, não. Eu não ia querer ser… Você ia? Eu ia querer ficar bonita. Amiga, eu ia ficar na frente de uma câmera e do ventilador. Então eu não ia servir nada. Eu não ia conseguir sair da câmera. Não, uma festa ou outra, você ia. A festa não é longa. Você não ia fazer o que eu amo que você faz. Quer que ela chegue em casa, tira a peruca e fica só com a touquinha e imitando uma aranha. É, não tem como. Não dá pra servir. E de lente azul, e o bocão vermelho, e o… Minha roupinha embaixo. Imagina os memes da Rafa. Não, isso é incrível. O melhor são seus stories. Você é plena, daqui a pouco em casa, assim… Feia. Tudo. A gente ama isso. Eu amo esse contraste. Mas é isso que o Brasil ia amar conhecer nada do BBB. É que… É porque a tarde era hora de produzir conteúdo. Aí, à noite, eu esqueci o celular. Falei com a galera, nossa, por que você não tá fazendo nada? Eu não falei, eu quero viver a festa. Queria assistir o show tanto que eu não gravo nada. Quando eu, tipo, me monto, é meu momento de relax. Quero beber, quero sensualizar. Não quero ficar, tipo, fazendo nada. Quer pegar a gente. É! Mas, gente, eu acho que no BBB também dá desespero. Foquinha, imagina, você tá lá. Você já conhece todo mundo. Aí, você bebeu, deu fogo no… Pode falar, toba? Pode. Não, pode falar. Pode falar cu, amiga. Aqui, tá liberada. Bebeu, tá com fogo no cu. O diretor falou no meu ouvido. Toba não, só cu. Tá. Aí, deu fogo no cu e você vai correr pra onde? Ah, amiga… É que assim, eu não faço isso. Ué? Eu lá, tipo, apaixonar por algum hétero. Ai, não. Puta! Tinha isso também. Eu ia me apaixonar por hétero. Ia. E aí, eu saí como quem? Vitor. É Vitor… Vitor, é. É verdade. Gente, eu sou um pouco o Vitor, tá? Falou também agora com o… Vini. Vini. É que é com o V também, aí fiquei ligada. As gay têm essa mania. O Foquinha, eu queria te mostrar uma coisa. O quê? Antes de eu entrar aqui ao vivo… Meu Deus. Minha mãe é fã número um, ela… Por favor… Sempre assiste tudo. Pelo amor de Deus. Foquinha, você vai gritar com essa tour. Eu tô desesperada já. Ela mandou um print falando assim, ó… Já estou te esperando pra entrar. Ela assiste tudo meu, né? Acompanha. Só que ela mandou assim, ó… Vou por aqui, será que dá pra ouvir? Dá. Se tiver com ela, fala que eu gosto muito dela. Porque eu fui com ela já tem muito tempo. Desde quando ela cantava gospel. Acho que ela não canta ainda, né? Ela tá muito fofa. A minha mãe simplesmente falou assim… Priscila Alcântara. Fala que eu amo muito a Priscila, filho. Eu sou a Priscila Alcântara. Eu sou a Priscila Alcântara. Gente, eu amei. Não, vamos falar sobre isso. A Priscila já falou também em podcast. Porque as pessoas acham a gente muito parecida. Não, aí quando ela falou… Eu tô vendo a Priscila. Tentura de gospel, você tá vendo a Priscila. Gospel, só gospel aquelas. Mas aí, minha mãe mandou esse áudio. Amiga, eu tava rindo muito ali no fundo. Que ela fala que eu acompanho muito. Quando ela era do gospel… Tipo, agora ela não é mais. Eu do gospel. Mas quando ela era do gospel… A gente tava rachando aqui atrás, amiga. Não, é que especialmente esse look de hoje… Esse cabelinho aqui… Tá bem Priscila mesmo. A Priscila fez esse look. Ela não é a Priscila. Mas mãe, eu sou muito legal também. Você pode me acompanhar. É. Foca em FBI. Vários bafos, entendeu? E minha mãe é curiosa. Então se você quer saber da vida do Michael Jackson. Que a tua mãe ama as Kardashians, não ama? Ela nem sabe o que é Kardashian pra ela. Gente, mas é verdade. Eu e a Pris, todo mundo fala. E eu amo, porque a Pris é lindíssima. E eu fico muito feliz. Vocês têm o olho parecido também. É, a bochechinha… Cabelo preto… É… Mas eu entendo. Lembra, lembra mesmo. Eu acho que lembra também. Tem uma galera que as pessoas falam… Não, mas a Pris… A gente fala sempre. Nossa, realmente lembra. Quem mais fala que você parece? Selena Gomez. Não. Eu vou falar alguém… Nossa, a Bruna Marquezine. Mentira. A galera fala que eu pareço muito o Luciano. Vocês acham que a Margo. Lembra mesmo. Eu muito lembra. Ah, lembra? Não. Marina… Marina X The Diamonds, né? Marina The Diamonds. Sabe a Marina? Say prima donna girl. Ela realmente parece, gente. É que tem que lembrar. Vocês não estão lembrando. É que eu lembro só das capas dos álbuns. Que é tipo uma coisa mais… Não, tem umas fotos… Tem uma vez que eu… Eu fui pra Lana Del Rey, gente. Eu trollei… Não, eu trollei meu pai uma vez. Eu peguei uma foto da Lana, ó. Da Marina e mostrei. Falei, olha pai, eu aqui, né. Tiraram uma foto minha. Era uma foto meio de paparazzo, assim. Daí ele… Nossa, onde foi isso? E ficou… E eu continuei. Ele achou que era eu. Ele achou que era eu, real. Sério? Porque lembra. Tem uns momentos assim, meio de lado. Meio que lembra… Acho que até mais que a Pris. Mas eles entendem meme? Tipo, você mostrar um meme, por exemplo. Eles entendem, eles sabem o que tá falando. Tem. Porque às vezes eu vou mostrar um meme pra minha mãe. Minha mãe… Ai, mas quem é essa criança? Tipo, mãe, eu não sei quem é. Já perdeu a graça do meme, né? É. Aí eu tenho que explicar o meme. Tipo, eu não conheço essa criança. Ela viralizou. Ela… Ai, mas é filho de quem? Ai, é filho da Thailaine? E o mãe é o meme. Não, mas meu… Nem é tanto de meme. Mas meu pai é ligadinho em tudo. Ele tava tipo assim… Ai, a Farofa tá de quê? Vocês foram no Dark Room? E o pai… Gente… É, mas ele tá super ligado. Ele fica de olho nas coisas. Mas ele manda, tipo assim… Ele assiste stories, ele entende tudo. Aham, super. Deve estar vindo a live, talvez. Pai, um beijo. Um beijo, pai da Foca. Não, eles são tudo, gente. Tchau, pai da Foca. Eu quero abrir aqui, tô tentando achar. Os nomes que já foram cotados pro BBB esse ano, pra gente analisar. Eu sei alguns, já. Então, você sabia que o Boninho teve uma sacada que eu vi? Que eu achei que ele meio que dá lista. Ele arrasou. Eu acho que aquele galera ali foi só uma cortina de fumaça. Acho que ninguém que tá ali, ele vai chamar. Porque a graça do BBB é aquilo. Vazou as listas, a gente cria expectativa. A pessoa aparece lá, a gente fica louca. Eu acho que é esse real. Aí agora, tipo, ele colocou um monte de nome que já tinha sido cotado. E aí, eu acho que é meio pra despistar. A Rafa tinha falado isso lá em casa. Porque eu falei, nossa amiga, será que vai entrar esse povo? Ela falou assim… Porque aí já perde a graça do BBB. A graça do BBB, o começo… É tipo, mano, quem vai entrar? Quem vai abrir aquela porta? E ele arrasou. Porque assim, tipo… O quê? Ele já furou essa galera que vai ficar especulando. E falou assim… Casa de vidro também. Casa de vidro. E o quê? A galera que viu que tá na lista, começou a postar. Então também faz um buzz, sabe? Sim. Tipo, teve gente que fez vídeo. Que falou, meu Deus, eu tô nessa lista. E pensando também pro lado de cliques, dinheiro e marketing. Já gerou um grande buzz no site da Globo. Então os anunciantes estão amando muito mais. Gente, Bonnie não erra. Little Bonnie não erra. Que nome você falou que você já sabe? Ah, mas eram os nomes… Tipo, Vitão… Ah, é. Vanessa Lopes. Vanessa Lopes. Lucas Lucco. E o Lucas Lucco tá sendo um dos mais falados, eu acho. Lucas Lucco? Lucco. Quem que você achou? Lucas Lucas. Ah, tá. Não. É o Lucas Lucco. Tem o Lucas Lucas Lucas, Lucas Guedes, Lucas Neto… Lucas… Os Lucas… Lucas Guimarães. Lucas Rangel? Quem vocês acham que vai mesmo? Ó, eu vou falar. Lucas Lucco, eu acho que pode ser. Tem um perfil. Eu acho que dessa lista… Alguém entra, sabia? Tipo, Vitão. Tá muito estranho. Ah, então. Porque eu acho que já tá dentro da Globo. Já participou do Dança. Pode falar um que tá muito estranho. Você vai te sacar? Quem? Que sumiu João Guilherme. Não! Acho que não. Amiga, ele é rolê a série. Ele tá sempre com a gente… Mas ele não tava fazendo série. Não, tá fazendo série. Tá gravando. Mas mesmo assim, tá rolê a série. Mas o quebra-cabeça sempre fica muito confuso. Peraí, eu tô nervosa. Minha bunda grudou aqui. Minha bunda grudou aqui. Gente, o João Guilherme, ele tá sumido. Ele não foi na farofa. Ele sumiu muito. Ele tava sempre nos rolês. Todo rolê. Imagina o Boninho agora querendo me matar. Não, todo rolê ele tá. Ô, João Guilherme, você acabou… Você, tipo, cancelou o sangue dele. Ele perdeu as chances de entrar. Ele tá acabando. A gente falando nomes das pessoas. Gente, nomes que já foram cotados. Não, mas é bom. Eles gostam, eles gostam que falem. Imagina, é lógico. A gente tá especulando. Não, mas ele é um que eu fiquei hoje no banho. Eu fiquei assim, nossa, o João sumiu. Que eu vi uns stories dele que ele apareceu. Eu adorava encontrar ele lá na casa dele. Depois de Jorge Picou, imagina. Ia ser perfeito. Ia ser perfeito. E ele tá meio caseiro, ele não tá indo pros rolês. Ele não tá, eu não vi mais ele em nenhum lugar. Eu encontrava ele todo o rolê. E deixa eu te falar uma coisa. Pode ser coisa na minha cabeça. Mas ele estava gravando a série da Maísa. Mas eles estão de férias. O que ele tá gravando agora? Deixei no ar. Eu acho que é real. Gente, acreditei nessa fic. Eu também sou muito fácil de acreditar nas coisas. Ai, o João me deu um follow. Gente, será? Mas você acha que ele já ia estar… Eu acho que ele é o tipo de celebridade que ia confinar só ano que vem. Porque tem isso, tem uma galera que confina só perto. Tem uma galera que entra três dias depois, né. Então… Fica só três dias no hotel. Será? Pode ser. Gente, mas eu acho que a pior parte é ficar confinado no hotel. Eu tenho uma outra que eu acho que pode ser. Quem? Que já pegou o João Guilherme, hein. Quem? Yasmin Brunet. Também tá sumida. Outra que tava em todo rolê. É. Eu até fui olhar os stories dela esses dias. Não tava postando stories. Só stories, tipo, das outras coisas. Tipo, das coisas. E amiga, presta atenção uma coisa. Você já vai confinado agora, não? Não… Amiga, começa o dia 10 agora, o BBB. Tá bom, mas eu acho que não fica confinado. 20 dias… Você não acha que é… Eu vou até olhar os stories dela agora. Amiga, eu acho também… Deixa eu te falar outra coisa que você vai constar mais ainda. Muita gente não foi pra farofa. Então, Yasmin… E a Yasmin e o João Guilherme, que ama farofa, não foi pra farofa. A Yasmin tava em todo rolê, gente. A gente tava encontrando ela direto, em todos os rolês. Ela e o João, né. E ela fez stories. Acabou meu… Não, mas eles estão fazendo stories. O João apareceu nos… Mas amiga, eles só aparecem dentro de casa. É mesmo, é mesmo. Eles só aparecem dentro de casa, porque… Que nem a Camila de Lucas, ano passado. Ano passado? Não, retrasado. Ai, gente, o João Pedrosa… Tá assistindo a live. Oi, João! Antes dele. João, era pra ele ter… Era pra ele ter… Eu? É eu, é minha energia. Era pra ele estar aqui, mas ele tá viajando ali, ó. Ai… Ai, tchau! Eu te amo tanto. Beijo, João! Beijo, João! Te amo. Não, a gente ficou muito amigo. Principalmente esse ano. Amo ele, era pra ele estar aqui. Mas tá aqui, assim, ó… Ele tá aqui, ele tá aqui. No meu coração. Quem mais, ó? Ó… Vamos falar ali… Lécia? Ai, eu acho que Lécia não. Não, porque ela tá viajando com a Anitta. Já voltou? Não. Foi agora, então Lécia já não vai. É, eu acho que Lécia não. Achei que é informação de amigo que sabe. Tá querendo despistar a amiga. Eu abri os stories hoje daqui, que ela tá lá com ela. Mas pode confinar depois. Mas… Eu acho que Lécia… Mas é uma viagem que a gente ia fazer juntos com elas. E elas vão… É… Até dia… Ah, tá. É uma viagem que a gente ia fazer. Acho que Lécia não. Guimê, Guimê, gente! Guimê… Guimê pode ser que… Guimã… Guimã… A Lécia não, mas o Guimã… O Guimã talvez entre. É, o Guimê com o Xamã. Guimã… Eu adoro o BBB, gente. E sabe que eu amo… Eu amei… A gente tava falando da tatuagem do Richarlison, né? Agora há pouco. Eu vi, a gente tava assistindo. O Guimê fez a Lécia na batata da perna, né? Antes de terminar. E tá lá. E vai fazer outra, ele falou. Do… Do personagem que eles fizeram no… Gente, Masked Singer? Uhum. Maria Bonita e não sei o quê. Vai cheio de tatuagem da Lécia, eu amei. Mas eu acho que Guimê… Não acho que ele entraria. Eu acho que ele entraria. Eu acho que Guimê entraria. Ele entraria, Foca. Sério? Entraria. Você não acha que Vitão entraria? Sim. Vitão entraria. Acho que entraria. Vanessa Lopes não entraria, porque também saiu o nome dela. Acho que Vanessa não. Entraria. Aí tem… Paula Fernandes? Nada a ver, eu acho. Talvez. Talvez. No tumulto do Vucco. Sabe ele vai fazer um pássaro de fogo? Bicho, eu acho que ele vai entregar um pássaro de fogo. E vocês acham que esse BBB vai ser meio… Eu espero que a galera entra muito foda-se esse ano. Eu acho que vai ser. Porque ano passado foi muito paz e amor. Eu entraria com essa cabeça. Tipo assim, você não quer saber? Eu vou causar lá dentro, porque… Mas acho que vai todo mundo com essa cabeça. Porque ano passado foi todo mundo com a cabeça… Ano passado foi o tóxico, porque foi o da… O da treta da Karol Conká e tal. Aí todo mundo entrou. Ai, não, a gente não pode ser tóxico. Temos que ser paz e amor. Aí lascou. Foi esse ano esse BBB. É, tô falando tudo errado. Não, foi esse ano. A gente tá no final do ano. Foi o da Karol Conká. Ano passado foi o da Jade Picon com o Arthur Aguiar. Foi esse ano, amiga. Foi esse ano. Começa em janeiro. BBB passado. É, dá um bug. Não, é isso que eu quis dizer. Isso. O outro BBB, do outro ano passado… Tá. Do ano passado, foi o Tóxico. Sim, teve muita treta. Karol Conká, Lucas, blá blá blá. Esse ano, teve o BBB que foi… Do Thiago Abravanel. Que a galera falou. Temos que ser… Empatia, amor e paz, porque foi tóxico. Porque eles cantavam música, né? Isso. A gente vive junto. A gente se dá bem. É essa que cantava? A gente não vai errar. Nada a ver, gente. Cada um cantou uma música. Era essa, mas é essa aqui. Mas eles faziam a mão e faziam a oração, na real. A gente não vai errar. Mas eles faziam a roda de oração na grama. Lembra? É um negócio muito fácil. Deixa eu falar. Não, tudo bem. Eu não tô julgando a oração. Não, sim. Eu tô falando que eles eram muito mais espiritual. Aí vibes, paz e amor e tal. Tanto que o Thiago Abravanel não aguentou. Pediu pra ir embora, né? Teve tudo isso. Aí teve a Nayara Nanacita pisou na barata. Lembra? Sim. Tá com uma cara de… Esqueci o que tá acontecendo. Eu acompanhei pouco esse, sabia? Então, porque aí uma galera desistiu. Aí esse ano… Quer dizer, ano que vem… Olha lá, barata. Ano que vem, a galera… Ai, meu Deus! Ela matou com o pé. Aí a Nayara é das minhas. Ai, gente. Ela tava um ícone. Mas a galera não tava gostando muito dela, né? Eu não lembro. No começo, ela tava muito… Eu não lembro como ela tava. Espasfatosa. Aí ano que vem… Ano que vem… Não, ano que vem eu acho que a galera vai querendo ser mais causando. Vai. Espero. Você que tá assistindo a gente, que vai entrar no BBB… Causa. É, causa, gente. A gente quer o caos, gente. A gente quer o caos. Mas assim também, galera que tá assistindo. Ou na hora que o povo tá começando a causar, deixa causar. É. Deixa arder. É, deixa arder. Deixa arder. Eu também acho. É, deixar… Deixa arder. Deixa arder. Deixa queimar. Agora, qual vocês acham que foi a maior fofoca do ano? A maior bafo? A gente teve gravidez, a gente teve traição. A gente teve casal novo, casal que acabou. Amiga, mas eu posso falar… Vocês querem dar uma passadão e a gente… Quer você fazer o tópico? Fala. É não, porque eu já ia pro final. É… Quer lembrar. É. No começo, eu não sei. Mas o que me marcou muito foi a existência da Deolane da Fazenda. E todo aquele burbur… Aquele burburinho. Tipo assim, a família na porta da Fazenda. Tipo, pra tirar ela. Uma live. Aí a mãe passou mal, né. Aí a mãe passou mal. Aí depois teve a treta… Aí ela saindo, aí a pétala saindo. Eu achei o caos isso. É, foi o caos mesmo. Que eu achei muito forte esse ano, me marcou muito. Uma parêntese. Vocês acham que vai ter Fazenda no ano que vem? Eu acho que vai. É? Mas eu não sei se a galera vai querer entrar. Por exemplo, eu já tiro o meu da reta. Eu não entro pra fazer isso. Você recusou Fazenda e De Férias Coens, e De Férias Coens por quê? Porque os dois não combinam comigo, amiga. A gente acompanha De Férias Coens. Eu também amo. Eu amo muito. Amiga, beijação. Sexo. Eu amo muito. Ai, tesão. Bebida, joga copo alto. Você viu a Mirella nesse começo? Ela tá um ícone. Eu não sou assim. Mas eu tô assim… Agora, o OnlyFans da Mirella deve estar assim, ó. Você é assinante? Não. Foga. Eu não sou. Eu falaria. Eu não sou. Cara, mas ela… Ela tá só assim, ó. Ela tá vivendo reality. Tá muito mal. Eu amei. Ela tá tudo que ela faz… Ela tá nem aí. E ela é muito de boinha na vida real. Porque eu encontrei ela na farofa, né? Nossa, uma quietinha. E ela é tranquilinha. Aí toda hora que eu olho pra ela… Ela tá balançando a raba, dançando. Eu amo. Toda hora que eu olho… Ela assim, pequenininha… Não, ela é tipo uns geloucos, né? Onde você bota, assim, ela fica… Dançando, rebolando a raba. Rebolando a raba. Toda hora que eu olhava pra ela… Sabe a gente pipoca rodando no micro-ondas? Ela fica sempre nesse mesmo movimento. Aí a gente tava assim, ó… Uma da tarde na piscina, ela tava lá, rebolando a raba. Aí, olha pra a farofa tá de quê? Na canhola, rebolando a raba. Aí a minha mão, rebolando a raba. O Lucas e o Lady Nelda aqui, ó. Tá, 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 tá. Tá, vou falar, vou falar coisa que aconteceu. Términos de celebridades. Quem? Tivemos um término que foi um bapho. Que foi o Lucas Guimarães e o Carlinhos Maia. Que o Carlinhos explanou nos stories. Que falou que… Saudades do Cusão. Você tá lembrando disso? Não. Ah, mentira. Tela preta que ele escreveu. Tela preta… Lembra assim, a gente… Ah tá, nas telas de stories. Que aí ele começou a falar, queria voltar, não sei o quê, tarará. Aí foi pra farofa, declarou… Pegou o microfone da Ivete, se declarou pro Lucas Guimarães. Aham. E tá aí. Esse término foi bapho. Lucas é um fofo. Aí, quem mais? Vamos ver próximo. É porque depois você fala de um, fala de outro. Leste Guimê. Nossa. Leste Guimê foi um bapho. Inesperável. Não imaginava. Ele foi babado. 7 anos. Mas aí pode ser uma peça de um quebra-cabeça. Será que terminou pra entrar no Big Brother? Eu achava que era Leste, agora vocês falaram que não. A gente tudo levando pro BBB. Vocês falaram que era… Eu acho que é o Guimê. Tá. Será que a gente faz um bolão? Eu acho. Se a gente ganhar, se for o Guimê, eu quero 50% do canal da Foquinha. Ei… Amor, vamos trabalhar com o bolão. É, amor. Eu apresentando… E vai ficar gravado isso aqui. Você tá louco. Gente, todo mundo fazendo mutira. E se eu ganhar? Aí você pode apresentar o podcast comigo. Poxa! Carro. Porque o Lucas vai pro BBB. Porque o Lucas vai pro BBB. Sabia que se o Boninho me chamasse… Eu me conhecendo, Rafa, você sabe, eu não ia conseguir segurar a minha língua. Eu não ia entrar. Porque se você me perguntasse se você vai entrar no BBB, eu ia me tremer todinho. Eu ia ficar assim, ó… Você não ia saber sair dessa situação. Não. Eu não sei o que fazer. Ó, eu fingi uma situação e eu já tô desesperado. Será que você tá fingindo uma situação? Será que você tá fingindo uma situação? Eu quero saber. Eu quero saber. Quanto é dois mais dois? Imagina, Rafa. Menos esperado. Menos esperado. Lucas Guedes no BBB. Imagina? Eu ia amar. Eu não sei. Agora imagina, é a nossa cara. Boninho, ó… Vem que vocês estão próximos do BBB. Vão ficar confinados 15 dias. Ah, então gente, vocês não vão conseguir entrar. Porque ninguém desistiu, não rolou desistência. Ele ficou 15 dias no hotel, bateu na trave. Amiga, é a nossa cara acontecer isso com a gente. É a nossa cara de ficar 15 dias lá. Sabe ficar em stand-by? Aham. Teve acontecer isso com umas pessoas, né? Muita gente. A gente tá sabendo… Ai, eu acho muito triste. É meio humilhação, né? É. Ai, meu ponto tá caindo. Eu tô aqui tentando fingir que não, mas tá. Pode botar. Vamos lá. Vou botar aqui. Tá, vamos seguir com términos. Términos, agora vamos pros internacionais. Tá. A Rafa é ligada nas coisas internacionais. É, sim, eu amo. Gisele Bittgen e Tom Brady. Choque! Choque que eles estavam juntos. Há não sei quantos anos. Não lembro mais. Doze? Por aí? Acho que era. Ai, mas eu fiquei com o bode dele. Tipo, a Gisele abdicou das coisas. Ele não conseguiu abdicar da carreira pra ficar com a esposa, com a família. Porque ela tava desde 2016… Foi chique, né? Foi chique. Nem sei o que é abdicador. Abdicou, tipo, abriu mão. Falou mão. Eu… Vai ter Aurélio. Vai ter Aurélio. Pasquale. Pasquale. Desde 2016, ela tava querendo que ele largasse, se aposentasse. Pra viver uma vida mais tranquilinha. Aí, ele até chegou em algum momento falar que ia se aposentar. Aí, falou que ia se aposentar. Voltou atrás. E ela lá, abdicou… De tudo. Da vida de modelo, tal, não sei o quê. E ele não. Daí ela falou, ah, é. Mas dizem que traiu ela também, né? É, eu vi traição. Shakira e Piquet. É Piquet? É. É. Não, mas essa foi um bafo. Não, foi um bafo. Que falaram que ele traiu ela mais de 50 vezes. Sim. E já tá com outra pessoa. Bafo. Não. Eu amei que ela… Ela… Nossa, como é rápido, né? A gente falou aqui, já soltou um bafo. Galera, tá ligadinha. Eu amei que ela enalteceu, Rafa Vicente. Vocês viram isso? Não. Gente, o Rafa… Ai, o menino deu soco, Rafa. Ai, é verdade. Não, foi tudo. Foi tudo, foi tudo. E aí, ela falou dele e tal. E chamou ele pra dançar no show dela, eu amei. Foi. Tá, eu tô caindo meu ponto aqui, vamos de novo. Luiz e Vitão. Quem não vi? Foi muito tempo esse. Foi esse ano? Não. Esse ano? Tá doido? Foi muito tempo. Ah! Gente! Não. Tá vendo como dá um bug do ano passado pra esse ano? É, eu tô assim… Eu tava agora em músicas, falando de músicas do ano passado. Quem mais, gente? Mas foi ano passado, sim. É… O rolê do Harry Styles. Olivia Wilde. Nossa, sim. Qual? Ele terminou com a… Olivia Wilde, a diretora. Ah, eu vi, eu vi. Tudo o bafo do filme e tal. Eu vi. Dizem que ele voltou com a Kendall Jenner, mas acho que é tudo fique. Anitta e Morda Beats. Vocês devem saber. Sim, sim. Os bastidores, né? Porque vocês são lindos. Pior que a gente não sabe. Eu não sei. Quando a gente vai ver, já tinha tudo errado. Anitta, tá namorando? Não sei. Tudo bom? Não sei. Responde junto. Eu não sei. Um, dois, três e… Não sei. Qual que é a nome do boy que estão falando que ela tá pegando? Não sei. Ai, mentira. Vocês estavam junto com ele. Ai, ódio. Quem? Quem? O amigo que tava junto no vídeo do… No vídeo da música dela que vocês gravaram. Ai, o Pietro de Ophiante. É o Marco do XK. É o Marco do XK. É o Chukun D'Ordempo? E não é apenas amizade? Não sei, não sei. Que? Oi? Não. Aquele que tava lá com a gente… Nossa, super amigo carinho. Amigo nosso, né? Era o Krishna. Amigo, amigador. Não era o Krishna. Não era o Krishna. Vai aí, vai aí. Tá bom. Tá, terminou com o Morda Beats. Foi todo aquele momento, não falou muito. Mas deixou no ar. Tudo bem, tudo bom. O que mais? Kim Kardashian, Pete Davidson. Mas esse durou pouco também. Durou nove meses. Pouco. Ah, mas foi um casal ali inesperado também. Deixa eu falar, Foquinha. Sabe que a gente já viu ele, tipo… Essa distância que a gente tá? Mentira. Em que rolê? A gente passou o Ano Novo com a Marissa e ele… Ai, é verdade. Gente, foi esse ano, né? Foi ano passado. E eu fiquei dançando assim na frente dele, pra sensualizar. E ele é muito gato. E ele é alto demais. Ele é muito lindo. E tipo, ele ficou nessa distância que a gente tá assim, ó. Eu lembro dele com a Ariana Grande, que eles foram noivos, né? Sim. E ele é muito mais alto que ela. E ele ficava assim, será que… Porque a Ariana é bem baixinha, né? Ele ficava assim, mas ele é muito alto então, né? Muito, e lindo. Eu achei ele mais lindo, pessoalmente. Gato. Vocês conversaram com ele, não? Só… E a Maylen? Tudo! Tudo! Ela é muito legal, né? Nossa, ela é perfeita. Ela seria nossa amiga, amiga. Ela seria nossa amiga, tipo assim… Ela iria pro Dark Room. Ela iria pro Dark Room. Fato. Certeza. Ai, ela me beijaria? Beijaria. Acho que sim, beijaria. Ela é tipo, a energia… Ela é nossa energia misturada com a energia da Pabllo e da Luísa. Ai, tudo! Ela é porra louca, ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa. Eu amei ela com Anitta esse ano também, tipo, no Lollapalooza. Caralho! Sabe uma coisa que… Não sei, imagina tipo agora… Aquela apresentação de Boys Don't Cry, imagina se fosse um feat. Na voz da… Tipo, no drive da Maylen, ela… Tipo, o feat, as duas juntas. Nossa, ia ser tudo, elas podiam gravar. Mas eu acho que um feat delas vem ainda um dia. Não, gente, mas… Boys Don't Cry. Das duas, ia ser demais. Um término que não foi relacionamento, mas foi um término impactante. Simone e Cimária. Sim. As namoraram? Não, é… Casadas, não são irmãs. Elas não são irmãs? Não são irmãs. A Rafa, ela preocupatíssima. Elas são irmãs, né? Amiga, não, né? Elas são irmãs, gente. Elas são casal. Não. Sim. Olhava, chocada. Frequenta a casa da Cimária, amigas. Não, eu sei que elas são irmãs, mas eu tô tipo… Tela branca, você tá bugando. Era pra bugar mais. Mas não, é chocante esse término. E vimos o show da Simone. Muito incrível o show da Simone. Foi tudo também. Nossa, quando eu fiquei sabendo da separação, eu falei… Caralho, a Simone vai vir. Sim. Eu não tava botando muita expectativa. Mas depois que eu assisti o show dela solo, eu fiquei tipo, em choque. Foi tudo. Foi muito bom. Gravidez, MC Loma. Sim. Com a Melanie, que nasceu em setembro, tudo. Inclusive, MC Loma e Gêmeas, esse ano. Tudo, tudo bombando. Sabia que eu nem vi elas na farofa? Não. Eu vi a Loma. Eu vi, eu vi. Fiquei muito bêbado com a Loma, me diverti muito com a Loma. Mas as duas eu não vi. Ah, eu vi. Nem passei perto, tipo, nem vi elas assim. A gente viu a tarde, mas aquelas é uma vibinha mais de boa na hora. Eu vi elas à tarde. É. E olha que eu tava à tarde lá na feijoada todo dia. Eu vi. Ó, Rihanna, gente. Que mostrou o filho agora, vocês viram? Sim! Ele é muito fofo! Mas pelo que eu fiquei sabendo, longe de mim fazer fofoca. Mas ela nem queria mostrar o filho. Iam vazar o bebê. Isso. E aí, antes de vazar a imprensa… Ela não queria que vazasse, né? Ela foi… Ela não queria mostrar o bebê, igual a Beyoncé. Isso. Quando ela não mostrou a Blue Eve por muito tempo. Exato. Os gêmeos. Aí ela tentando mostrar… Aí tinha um fotógrafo que fez as fotos escondidas. E ela falou… Aí ela teve que postar. Aí ela até pediu pro fotógrafo… Falou assim… Não, eu queria que postasse primeiro em alguma mídia negra. E aí, não rolou e tal. Aí ela postou o vídeo do bebê. E aí tem as fotos dela na praia, que saíram depois, né? Mas bem chato, assim. Ela teve que mostrar. Isso é uma merda, né? Ela não pode escolher o momento que ela quer, né? Que horrível isso, né? Isso aconteceu muito esse ano também. A gente não precisa falar nomes, porque não precisa nem voltar nesse assunto. Ah, é verdade. Mas isso acontece muito. E no Brasil já aconteceu mais, né? Eu acho que hoje tem essa… A gente não tá tolerando mais tanto, assim. Principalmente as artistas que passam por isso, né? Já vão lá, expõem e tal. É que pra mim é um absurdo vazar uma informação muito pessoal. De dentro do hospital, de um exame… Às vezes você não tá preparada pra falar de uma coisa da sua saúde, às vezes… E de gravidez também já saiu. Até a própria Bianca, né? A Boca Rosa passou por isso. Tipo, muito tenso. Quem mais terminou esse ano? É que hoje em dia tem tanta fofoca. E tá tudo muito rápido e perecível… Ai, Viih Tube gravidou esse ano, gente. E aí, passou a coroa dela esse ano. Passou. Viih Tube. Cláudia Raia. Cláudia Raia. E teve o bafo do repórter. Uma dúvida, aquilo não era meme. Como que era aquilo? Eu não entendi muito bem, não. Porque eu vi que ela falou que ela tava zoando com o repórter, que era amiga dele. Eu achei que era zoeira. Porque ela tem esse jeitão meio debochado. E ela falou, ah, como você não sabe disso? Todo mundo sabe que é a Luca, que é o novo Enzo. Falou zoando. O mundo sabe. Só que ela tem esse jeito meio debochadão, irônica. E aí, eu acho que foi zoeira mesmo. Que não foi, tipo… Eu acho que ela não se queimaria por causa, assim, gente. Ainda mais a… É que na hora… É que na hora que eu vi, eu achei que ela tinha amizade com o repórter. E eu achei que ela tava zoando, pai. Só não sabe quem que é. É Luca, meu amor. Aí eu falei, ah, deve ser meme. Não. Porque ela é memeira. Ela é memeira. Lembrando disso, ela é memeira. Eu acho que foi uma zoeira real, gente. Vamos ligar pra ela. Vamos. Vamos. Quem tem o número? Eu tava assim, já vamos, óbvio. E é isso. E casais novos, vou falar aqui rapidão. Vá nesse dado, voltaram. O Auge, comeback dos anos 2000. Rafa Cariman e José Loreto. Inesperável. Eu amo… Ai, não tem aquele vídeo da caneca, né? Ai, não. Foi um grande meme. Esse vídeo é um clássico. Cara de tesão. Nossa, eles são um casal muito… Tipo, lindos, né? Lindos, lindos. Eles combinam muito. Olha isso aí. Ó, boatos de Dua Lipa e Jack Harlow. Que não é certo ainda, mas dizem que… Ai, eu não sei se é verdade. Será que é verdade? Eu não sei. Ele fez uma música chamada Dua Lipa, né? E ele faz uma piada sobre isso. Tipo, de querer mais do que um feat. A Dua Lipa. Então, eu acho que pode ter sido só um encontro. A gente viu ali também, né? Não sei, viu? Em Miami. Ah, a Dua Lipa… Cantando gargá. Ah, assistiu um show. É. A Dua Lipa, pra mim… Gente, pra mim, ela é linda. Ela serve no Kiss. Ai, Deus. Deu? Billy Arles… Tá. Eu fiquei na dúvida. Você acha que ela tá ficando com… Eu não sei, não. Eu tô achando que foi mais uma coisa… Tipo, eles se encontraram pra alguma coisa e já lançaram um feat. Eu acho que ela foi simpática. Tipo, eu acho que ela foi muito simpática. E a galera já levou pro outro lado. Eu também acho. Aí teve Billie Eilish e Jess Hutherford. Eu não conheço o Jess Hutherford. Aí… Ah, tá. Ai, que fofo. Pera aí, eles estão juntos? Estão juntos. Ah, tá. Gente… Meu Mãe e MC Daniel. Amo! Gente, eu amo. Eu amo o MC Daniel. Ele é muito engraçado. Ele é muito figura. Tá vendo? Nem tudo é beleza na vida. Tipo, às vezes você precisa ser um pouco mais. Não, eu tô falando de mim também. Deixa eu te falar, eu acho ele um gato. Sabia? Eu achei um gatinho. Você falou ontem. Eu falei ontem. Mas é que, amiga, ele é o combo. Ele é o pacote. Ele é um cara incrível. Ele é muito divertido. Ele é carismático. É simpático. Porque nem toda aquela beleza padrão. Porque às vezes o cara é muito bonito. E só é bonito, ele é um combo. Ó, e uma coisa que a gente não falou… Meu, eu não tô estalaricando. O quê? Gente, o encontro da Selena Gomez com a Reni Bieber. Foi um bafo. Puta que pariu. O primeiro encontro delas, assim, público. Depois de todos os bafos, tudo. Sabe que quando eu vi no Twitter, eu jurei que era montagem. Sério? Eu não acreditava. Eu ficava tipo, não, não é possível. Eu amei esse encontro das duas. Não é possível. E agora, que vontade de ser um mosquitinho essa hora. Pra saber o que elas falaram. Eu queria saber que elas conversaram. Eu acho que elas não ficaram falando muito, não. Foi um encontro meio rápido, assim. Eu acredito que elas não falaram sobre o Judge, mas eu acredito. Dizem que quando eles casaram, ela ligou pra Hailey, né? A Selena. Então tipo, eu acho que não é uma coisa tipo, ai nossa, nunca mais falei nem nada. Eu acho que foi uma coisa de boa. Você assistiu o documentário dela? Assisti. Eu não assisti. Você me empresta a conta da Apple? Eu empresto. Ai, que caro lá, né? Não, mas eu gostei do Doc. É muito forte, porque ela passou por problemas mentais e… E problemas em relação à saúde mesmo, assim. Bem tensos. Então o documentário é bem pesado, assim. E é… Mas é isso, ela é bem sincera e tal, é legal. Mas é bem forte. Um documentário que a gente começou a assistir também… Da Demi, terminou? Não, da Demi não. Da Charlie e da Dixie. Ah tá, também. Que é bem pesado também. Ai, eu não vi. É pesado. Porque elas são duas adolescentes muito famosas, né. Sim. E tipo assim, a Charlie com 16 anos enfrentando problemas que… Assim, bizarros, que a gente não conseguiu assistir. Não, é por um assunto… Eu não sabia falar sobre um assunto. Eu fiquei tentando concluir. Foi. Nossa, eu quero muito assistir o da Selena. Quero tipo muito assistir. Passa o cartão hoje. Eu vou passar. Assiste. Não, é… É bom, é forte. E eu amo a Selena. Mas você chorou? Sou apaixonada pela Selena. É muito impactante. É que eu já sabia muito a história. Então tipo, eu já tava esperando. Eu vi com um olhar muito mais, assim… Já sabia da história. Mas fiquei emocionada em alguns momentos, real. Assim, não chorei. O da Demi, eu chorei. Nossa, eu chorei também no da Demi. Nossa, amor. E eu sou louvática, né? É verdade. Eu dei uma chorada. Agora, o da Selena, eu me emocionei muito, assim. Eu chorei, mas não deixa de ser menos emocionante por isso. Agora tá. Maior bafo do ano… Bafo nesse sentido de fofoca do ano, pra vocês. Maior, maior, maior. É melhor alguém lembrar, eu não sei. Eu não lembro. Ué, a gente falou de vários agora. É muita fofoca. Ah, o maior de todos? É que você acha que assim… Nossa, impactou. Temo gravidez, temo término, temo farofa da DQ. Temo a DQ. Temo o BBB. Esse ano, tipo, que impactou assim… Uma fofoca que impactou. Ai, o maior bafo. O seu. De todos os anos do Luguete. Não, gente. Que Rebelde vai voltar à turnê? Ah, é verdade. Isso é muito. É que a gente falou agora em música, mas é real. Não, isso é muito bafo. Gente, pra tudo… Eu tô cadelinha… A gente que é véia… A gente que é véia… É um sonho das véias. É um grande bafo. É um grande bafo. Amor, que estudou, acompanhou Rebelde na época que estudava. Sabe quem me respondeu no direct? O Christopher. Fala a verdade, Luca. Vai ver a mensagem automática. Amiga, não é. Imagina, é um fake. Olha aqui. O Luca falando com o fã-clube. Não, ele é verificado, não é? É. Aqui, ó. Christopher. Eu mandei. É só comprar o selo. Eu amo ele. Verdade! Que legal! Olá, minha amora. Consegue colocar no camarim para ter conhecimentos? Não. Eu e minhas amigas. Eu quero agradecer a minha. Eu mando pra ele, viu? Você mandou? Não. Ai, que susto. Ah, mas podia. Ah, não ia. É o próximo RBD. Vai substituir o poncho. Amiga, deixa eu te falar. Eu tô muito ansioso. Tá mesmo? Mas assim, a gente ainda não sabe se vai rolar turnê ou uns camadas. Eu acho que é turnê. Não, acho que é turnê. Tem que ser turnê. É turnê. É turnê. É turnê. Ela não é minha. Eu, como integrante… Fala espanhol, espanhol. Sim, minha amora. Eu, como integrante da banda… Muito, muito… Excited. Não, ensina como a Lele Pox ensinou. Vai. Você tem que falar assim, sabe? Com a linguinha assim? Sim. Falamento é isso. Amiga, a gente tava viajando. Ela ficou. O tema só que ia dar vontade da Muga. Ela ficava assim… Olha, meu amore. Eu já falo, mas eles são normais, falando assim. A gente não, gente. A gente fala um portunhol com sotaque de espanhol. Mas eles entendem tudo que elas falam. Amiga, não entende. O fim de que entende, pra não constrangir a gente, tá? Amiga, uma vez a gente tava numa mesa em Putacana. Lembra com a Kiki? Kiki é a Anitta. Sim. E aí, ela falou cinco… Acho que ela tava com cinco nacionalidades. É que a Anitta era um absurdo. Um monte de gente, ela falou todas as idiomas. Só que o espanhol não sabia falar inglês. A pessoa que sabia falar em espanhol, não falava inglês. Quem não sabia falar inglês, não sabia português. E quem não sabia português, não sabia nenhuma língua. Eu, no caso, fiquei assim, ó… Entendi. Deu pra entender? Deu. Então, ela ficava assim, ó. E a Anitta é surreal, porque ela vira a chave muito rápido. Eu vejo entrevista… E ela tem paciência? É, então. É surreal. Não, e viraliza agora ela falando italiano, né. Tipo, ela do nada… Um italiano na rua, assim. Ela estudou em escola italiana. Acho que ela… E ela estudou também. Ela cantou em italiano já. Assim, né. Uma das coisas que eu mais admiro nela é isso. Que ela fez desde cedo. E eu não fiz. Mas ela… Mas lembra o… Então, o documentário dela mostra. Mas quando ela aprendeu rápido o inglês e o espanhol, tipo, aperfeiçoar. Foi muito rápido. E falam que ela… E ela sabe gíria agora. Sim. Tipo, ela fala em gíria. Ela tá bizarra. Bizarra. Eu falei que… Durante a live inteira, a Anitta vai surgir aqui. Porque ela é surreal. É. Não tem como falar dela. Esse ano foi muito dela também, né. Foi muito, gente. Gente, ela fez muita coisa esse ano, velho. É isso. Muita coisa. Gente, obrigada pela participação. Passa rápido aqui, né. Quando a gente tá assistindo lá. Passa. A Rafa tem até um voo. Voo não, um ônibus. Um ônibus. Eu tô indo pra Fernandópolis. Eu tô assim, ela tem alguma coisa. Caração. Ah, onze. Ônibus. Gente, eu assim… Migo, você me leva na rota viária? Lucas, você me leva na rota viária? Você põe gasolina no meu carro? Eu odeio que põe… Pé de carona, põe gasolina no carro, pô. A vez de dar beijo na Foquinha de tchau? Não, vamos tirar uma foto. Cadê o Vini? O Vini tá aqui? Passou muito rápido. O Vini não tá aqui. Vini Lu? Chama o Vini Lu. Mentira. Vini, Vini… Vini Lu, cavalo! Corre, corre. Que a gente não tirou foto. A gente faz uma fotinho assim… Quer fazer o iPhone? Quem é essa pessoa que tá refletindo aqui? Onde? Com o celular na mão. É, você tá já explanando a próxima pessoa. Ah, desculpa. Você sabe quem é? Mas ela tá online. Aham. E ela tá ouvindo a gente. Sabe quem? Ela parece a irmã da Demi Lovato. É a Fernandinha. Ela parece a irmã da Demi Lovato. A gente tá ouvindo a gente de casa? Tá, amores. Ela é gringa? Tá, mas a galera sabe que ela vai entrar. Olha, minha amora… Mas a gente falou que ela é a próxima. Mas a gente não falou quem é? Já falou, eu falei. Eu não falei, eu tava só que… Eu falei. Mas foi você que falou, a apresentadora. Olá, minha amora. Quer botar no meu cu, né? Quer botar no meu cu, né? Quer botar no meu cu, né? Gente, quem falou foi a apresentadora. Longe de mim. Ah, você que falou que tá vendo ali. Olá, minha amora, como tá? Tudo bem? Que tonto. Mas ninguém tá vendo ela, tá? Tá. Então vamos deixar baixo. Nossa, ela é linda. Ela é tudo, gente. Pelo amor de Deus. Oi, Fer. Ali, foto. Onde? Ali. Que ridículo. Amiga, a gente ama fazer essa capa. Eu amei, amiga. Obrigada pelo convite. Obrigada, eu amei. Era meu sonho participar. Toda vez que eu vejo a Foquinha, eu falo pra ela. Eu amo o teu canal, eu amo tudo. Eu quero pro seu canal também. É, a gente quer no canal também. Ano que vem, eu vou voltar com tudo com as minhas entrevistas, cenário novo e tal. E vocês vão. Nós também. Os meninos tiram pra gente no canal da Foquinha. E vocês vão estar no pote. E você também no nosso, pra computar bastidores nos seus vídeos. Porque a gente tem muita curiosidade. Eu não sempre falo pra você, tipo… E eles assistem mesmo os meus vídeos. O Luca sempre manda, tipo… Olha a gente assistindo. Manda você no cobertor, o Murilo… Eu amo, eu amo, eu amo, eu amo. A gente cala, porque quando a gente tem curiosidade de algum famoso… Ainda mais pessoas, tipo, muito inagançadas. Tipo, as Kardashian. A gente quer saber coisas, mistérios. E você contatou. E a gente preste de uma amiga nossa, né? Amor, que tá fazendo um trabalho impecável. Mas vocês me chamam pra falar, pra assistir coisa? Documentário, filme, barco… Lá em casa, pizza? Isso, me chama. Mas eu sempre tenho uma comida no meio. Tá bom, eu logo. Eu tenho todos que tem que ter. Meu Deus, a gente tem essa mania de vir levar os convidados lá e colocar as contas na TV. O Apple… Amo vocês. Não, vem fazer beijo triplo pra… Ah, vamos. Gente, eu grudei minha bunda. Eu grudei minha bunda aqui, ó. Ai, amiga! Beijo triplo pra enaltecer a farofa. Beijo triplo pra enaltecer a farofa. Você botou a língua. Meu Deus. Beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau, amo vocês. Tchau, amo vocês.